Fala galera, olha quem chegou aí, BMW 320i 2010, chegou para fazer o motor, é isso aí, vamos lá, tudo bom meu amigo? São obras na rua aí, tô de bola. Vamos lá, vamos descarregar essa criança aqui, tem muito serviço nela. Aí sai todo mundo fazendo a conferência dela aqui, tem umas coisinhas na porta ali, aqui o para-choque traseiro tem mais uma marquinha aqui também, tem mais uma massadinha na porta do motorista, é isso aí. A frente dela tá boa, tem umas pegadinhas embaixo do para-choque só. Só lembrando que se não é, bota defeito no carro do cliente, tá turma? É só conferência, porque vem de guincho e o dono não vem junto, então a gente tem que ficar atento a esses pontos aí. O motorista do guincho é bem atencioso, muito bom. Já vimos que ela tem um delay na aceleração ali. É isso aí, vamos lá. Show de bola. É isso aí galera, agora vamos desligar a câmera aqui, vamos conversar um pouco com o pessoal, vamos ver o que aconteceu. Assinar as papeladas que a gente já recebeu o carro. Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? E aí, agora é Klein Motors, The King of Imports. É, pode anotar esse nome aí, né? Ô prepotência, né? Vamos parar com isso aí, Deus tá vendo. Galera, hoje aqui em São José dos Campos, tá um dia bem nublado, meio que chuvoso. Tá chovendo hoje? Não, parou, mas tava. Não, parou, mas tava. Mas tava. Tudo bem, é a juventude, é a juventude. Nós estamos aqui, dose dupla de BMWs. Olha aqui, tem uma 120 aí que vai ter um vídeo, a gente vai fazer um trabalho de radiador aqui. E aqui nós temos uma 320 2010, tá? Uma escola de samba e aqui, aquela que vocês estão sempre vendo aí. Beleza? Então vamos lá. 320 2010, motor N46. É uma série 3, carroceria E90. Tá aqui, sensor de pressão diferencial do ar do coletor de admissão presente, deslocamento do pulso de injeção do cilindro 4, comando de válvulas variável de escape banco 2, conversão de catalítica e deslocamento do pulso de injeção do cilindro 3, exceder o limite de aprendizado. Tá? Vamos excluir essas falhas aqui. E o motor tá assim, você liga ele, acelera o carro e faz. Faz aí, como é que ele faz? O motor, o barulho do motor. Vai virar meme. Vai virar meme. E é isso aí, galera. Então a gente tá excluindo os códigos de falha aqui pra ver o que vai acontecer. Depois a gente vai ver, ligar o motor de novo e eu vou mostrar pra vocês o barulho. Mas a princípio é arrancar o motor e fazer. Tem jeito não. Aí, galera, o carro tá funcionando aqui, ó. Mas escutem o barulho aí. O carro não tá legal. Tá meio quadrado o funcionamento dele. A gente pagou os códigos de falha, não voltou até agora. Mas é questão de fazer uma rodagem e vai voltar, tá? Então agora eu peguei aqui o meu acelerador eletrônico de longa distância. Eu vou lá dentro acelerar o carro, porque é ruim de entrar aqui. Vamos lá. E vamos escutar o barulho do motor. Ó. Vocês escutaram aí? Uma batida de metal, né? Aqui pode ser duas coisas. Ou é biela, ou é a própria bomba de óleo que criou fogo ali nos contrabalanços e tá batendo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai desligar o carro, subir ele, drenar o óleo, tirar o cárter e ver o que aconteceu. Fala, galera. Beleza? Como é que estão todos vocês aí? Eu não sei se vocês vão ver ou não. Mas aqui é o seguinte, ó. Eu tô fazendo um teste de folga lá dentro. E o que que acontece? Aqui eu tirei o sensor de nível de óleo da BMW. Tô tirando o óleo tudo aqui. Ela tem um pouco de partícula mental suspensa. E fui olhar os contrabalanços aqui da bomba de óleo. E eles estão com bastante folga, tá? E esses contrabalanços, como eu falei, eles mentem muito pra gente. Às vezes a gente acha que é um motor e é uma bomba de óleo que tá ferrada fazendo isso aí. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar o cárter fora pra ter mais certeza. Vai ver folga de bronzinas tudo também. A princípio aqui é só a bomba de óleo que tá ferrada. E acertar o sincronismo do carro, que ele tá fora de sincronismo também. Mas cada coisa aí no seu tempo, né? Basicamente por todo esse serviço... Ô moto barulhenta. Depois guincha, não sabe por quê, né? Basicamente todo esse serviço aqui... É quase mais fácil tirar o motor inteiro fora pra fazer, né? Pra fazer sincronismo, acertar tudo aqui. Mas a gente vai tentar fazer o menos possível, sem tirar o motor do lugar. Então, a gente vai trabalhar um pouco aqui pra tirar o cárter. E solicitar uma bomba de óleo, botar, às vezes medidas de folga de bronzina, de biela, tudo, né? Então, as vielas a gente pode desmontar as capas e ver com o plastic gauge ali, como é que ficou a medida. O mancal não dá, porque o mancal é gigante, é fixo. Tem que desmontar o motor inteiro pra tirar o mancal. Então, aquilo ali a gente não tem como ver a folga agora. Então, vamos trabalhar aqui. Vamos passar um pré-orçamento aqui pro dono. Se ele autorizar, a gente segue na desmontagem. É isso aí, galera. Aqui a BMW 320 2010 já pronta pra ser removido o motor e câmbio, né? Não, câmbio não. Câmbio não. Já tô exagerando um pouco aqui, né? A gente vai resolver só o motor daqui pra gente poder fazer a retífica desse motor, né? Eu tirei o cárter, tirei tudo ali. A gente olhou a bomba de óleo e tem uma folga. A gente vai dar um jeito nisso aí também. E a biela bateu, queimou, preteou pra caramba. Mandei um vídeo pro Jairão. O Jairão disse, olha, a biela é condenada. Vira brequim, vamos ter que encher, retificar e nitretar. E aí, bora? Falei com o proprietário e disse, Maico, faz o que tiver que fazer. Então, missão dada. É missão cumprida. E vamos remover o motor dessa 320i, um N46. Ano 2010. E fazer a retífica dele aí também. Beleza, turma? Então, bora lá. E nesse vídeo nós vamos ter muitas novidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Motor foi feito há menos seis meses. Mas não foi feito nem aqui, nem lá nas Conchonchinas lá. Olha só. Motor feito. Não esse. Olha isso aqui. Sugerada, vazamento de óleo por tudo. E o pessoal me disse que esse motor foi feito que pode desmontar que é tudo novo. Aí não, né, gente? Vamos lá. Aqui ficou o meu recado aos proprietários. Pesquisem bem a oficina que você vai procurar. E na boa, você vai fazer um motor. Desconfiem de preços muito baixos. Porque a matemática não tem erro. Dois mais dois nunca vai ser um. Cinco mais cinco nunca vai ser onze. Então vamos lá. Olha isso aqui, gente. Não, não tem condições. É muito barro, é muito lodo, é muito óleo encrostado para um motor que foi feito há menos seis meses. Fica aqui meu apelo, pessoal. Abrir um cárter, soltar as capas de biela e trocar só as bronzinas. Isso não é retífica de motor, tá? Isso é gambiarra. Agora a gente vai desmontar esse motor e fazer uma retífica como se deve. Galera, tudo bem? Olha só, estou aqui desmontando o motor da ABM ainda. Mas acabei de tirar um módulo do filtro de óleo. E olha o que a gente encontra aqui, ó. Olha a quantidade de silicone que tem aqui solto. Isso aqui. Então, assim, ó. Aquele recado aí para os reparadores, né? Silicone só onde realmente necessita, tá? Onde vai junta, troquem a junta, tá? Isso aqui, muita gente faz isso aqui, cobra uma junta nova do cliente, não troca. Esse silicone aqui entra para os dutos de lubrificação. Falta lubrificação no virabrequim nas partes móveis do motor. O motor pode vir a fundir. Vamos ver se não é o caso desse motor aqui, né? Então, assim, aquele recado. Troquem as juntas, não botem silicone. Fala, turma. Olha aqui, estamos desmontando aqui o restante do motor da ABMW. E eu quero mostrar a vocês aqui o seguinte, ó. Junta, esquece. É só silicone, tá? O pessoal aqui só botou silicone. Olha aqui. Isso aqui é só o que sobrou de silicone aqui da junta da bomba de vácuo desse carro. Para que isso, turma? Botem uma juntinha, um anel O-ring. Ah, mas, Mike, um anel O-ring na BMW é muito caro. Procure uma casa de vedações. Compra um anel O-ring que aguenta óleo e temperatura. Você vai pagar uns R$2, R$3 em cada anel. E não precisa gastar R$50 de O-ring. De silicone, né? Não de O-ring. Olha aqui. Essa tampa aqui é a parte de água ali atrás do cabeçote. E este O-ring aqui é o seguinte, ó. Isso aqui era da bomba de vácuo. Olha só. Olha como ele está quebradiço. Então, turma. Olha aí que legal, né? Show de bola. Agora a gente vai tirar as corrediças. As corrediças aqui, ó. Estão bem gastas. A gente vai ter que trocar essas corrediças aqui de corrente. Não tem o que fazer, tá? Aqui tem os tubos. Vamos ver como é que está. O tubo está legal. Olha o outro tubo. Está legal também. Não tem nada quebrado. É só trocar as vedações. Agora a gente vai desmontar a parte de valvetronic, tá? E aqui no valvetronic tem uma manha aqui também. Tem um segredito. Aqui. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Aqui tem o valvetronic. A gente prende ele aqui. Mas não tem como prender ele. Então o que a gente faz? Que a gente amarra com a cinta plástica com o comando aqui. E amarra com a cinta plástica com o comando aqui. Solta ele inteiro. E ele sai sem desmontar nada. Beleza? Não desarma nenhuma parte dos balanceiros flutuentes. Depois é só soltar o cabeçote e tirar aqui. A gente vai deitar esse bloco de lado aqui em cima do anel. Vai tirar os pistões. Vai soltar a capa de mancal para dar uma olhada como é que está a situação de vira. Se já condenou ou não condenou. Se condenou a gente já corre atrás de outro. E é isso aí. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar desmontando. Mas olha o estado desse motor. Motor feito há alguns meses. Não. Esse não foi. Ah, quero mostrar mais uma coisa aqui. Estava esquecendo. Olha aqui embaixo. Junta do cabeçote babando óleo. É, turma. Junta do cabeçote aí já soltando óleo por tudo. Olha aí que legal isso. Vamos lá, turma. Vamos continuar aqui na desmontagem da BMW. Olha o que a gente descobriu aqui, ó. Todos os colos riscados. Olha ali. Aqui em cima também, ó. Riscado. Tá? Aqui está mais ou menos. E aqui na frente bem riscado. Olha aqui, ó. Comando riscado. Bem riscado. Mais ou menos. Bem riscado. E riscado. Beleza? A parte da admissão aqui, ó. Tudo muito riscadinho já. Beleza? Olha aqui como é que está esse colo aqui, ó. Olhem aí. Muito riscado, né? Então aqui a gente vai ver se salva esse comando ou se condena os comandos da BMW. É isso que eu digo, galera. Faço serviço bem feito uma vez só para não ficar onerando na segunda. Então, aqui uma falha do primeiro serviço. Onde não prestou atenção em medidas, nem normas de trabalho ou de montagem. E agora o cliente vai ter que gastar pra caramba. Fazer o quê? Faz parte da vida. É aí que eu digo. Às vezes tem gente que diz assim, Bom, Marco, mas você é caro pra caramba, hein, cara? Eu não sou caro. Eu sou barato perto do que tem no mercado por aí. Às vezes o barato sai muito caro. E aqui foi um exemplo disso. Gastou bem pouquinho a primeira. Vai gastar bastante agora para resolver como deveria ser. Como se tivesse feito o serviço correto a primeira vez, não teria gastado tanto. Vamos lá, turma. O motor todo desmontado aqui. E eu quero mostrar uma curiosidade para vocês sobre motores BMW aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui nessa parte, olha. Ó, tem um caminho onde entra o silicone, né? E tá vendo esses pistonetes aqui? Na fábrica, esse plate aqui, ele é parafusado ao bloco. Torqueado. Vira a brequinha e fica fixo. Depois vem uma máquina e injeta o silicone aqui e aqui e faz todo o caminho percorrer. Assim não fica um monte de silicone feio sobrando aqui e faz a sua perfeita vedação. Esse é o método da fábrica, da montadora. Beleza? Aqui a parte de virar brequinha, a gente vai ter que mandar para o Jairo para retificar, nitretar ele. Porque como ele queimou bastante, sofreu um superaquecimento aqui nessa parte, ó. Ele tá até agarrando, ó. Não tá nem torqueado, tá agarrando aqui. Ele pode o risco de quebrar aqui. Até a BMW tem um histórico muito grande que na hora que a gente tá fazendo a retífica do virar brequinha, aparece microtrincas. E isso pode condenar o virar brequinha aí também. Beleza? Aqui em cima na bancada, ó. O cabeçote já tá aqui esperando cair para a retífica. O cabeçote já sofri aqui com o problema de queimas de óleo também. A gente vê aqui pela parte de válvulas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Os pistões aqui, tudo carbonizado por queima de óleo, tá? Deixa eu botar aqui que tá querendo cair esse trem aqui. Olha só como é que tá a situação. E aqui já, ó, querendo começar a queimar um pouquinho de água. Esse carro já devia dar uma pequena falha, tá? Quando tá limpando assim porque entrou água aí pra dentro. Beleza? Aqui nesta parte aqui temos o valvitronic amarrado com as cintas plásticas. Então a gente consegue desmontar ele inteiro sem cair nada. Isso aí é show, tá? Aqui nós temos os pistões e bielas. Podem ver o tanto que queimou essa biela aqui, ó. Chegou a escurecer aqui o metal que rodou bronzina. Ainda bem que rodou bronzina aí condena a biela, mas não condena o virabrequim. Eu, como já sou um pouco mais ligeiro, já tenho uma biela sobrando aqui pra atender esse motor. Beleza? Então agora o que é carregar o carro? Carregar o carro? Carregar o motor no carro, mandar lá pro Jairão fazer a retífica e esperar chegar pra gente fazer a montagem desse N46 bloco B20B. É isso aí. Bora lá montar tudo. Olha só o motor que foi feito há pouco tempo. Olha o estado dos retentores aí. Será que foi feito? Não foi feito nada, gente. Só trocaram as bronzirinhas de biela, botaram uma bem xinguiringa aqui e entregaram pro cliente. Então, é triste. Esses cidadões aí, essas pessoas que denigrem a imagem da nossa profissão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.